Eu achei que eu não tinha o direito de lhe jogar nas costas uma história tão dolorosa. Eu me convenci que o melhor é a gente se conhecer mais. E melhor, eu conquistar sua amizade. E acabei envolvendo outras pessoas comigo. Inclusive Edgar, que ele ama muito. Ele não concordava. Mas acontece que eu o convenci que era o melhor pra você. Por várias vezes ele disse que ia lhe contar. Mas eu o impedei. Mas não foi uma conspiração contra você, minha filha. Foi... Foi uma tentativa de não lhe fazer sofrer tanto quando você descobrisse a verdade. Essa tentativa deu errado. Ficou parecendo uma conspiração, sim. E eu fiquei sabendo da pior maneira possível. E quanto a você... Depois de tudo que você mentiu, eu... Não sei direito quem é. Nem sei... Como te chamar. Maria? Do Carmo? Eu cometi um erro quando lhe conheci, sim. Mas não é nenhum crime. Nada que se compare com a sua mãe falsa fez com nós duas. Ela roubou você, minha filha. Ela roubou você de sua mãe, de seus irmãos. Ela roubou parda na sua história que nunca vai ser recuperada. Quando você foi sequestrada, você ainda a mamava. Eu chorava desespero em meu leite e jorrava de meu peito sem que eu pudesse alimentá-la. Por mais de vinte anos, eu chorei e sofri com a sua ausência. Os seus irmãos cresceram vendo em meus olhos a dor de sua ausência. Vendo aquele quarto da irmã sem a irmã se enchendo de presente a cada aniversário seu. A cada Natal. Minha querida, por mais de vinte anos eu lhe procurei. Eu nunca desisti. Mesmo que eu tenha sofrido algumas decepções, quando eu descobri uma pista, eu me enchia de esperança. E quando eu sabia que ela era falsa, meu coração se enchia novamente de dor, mas eu nunca esmoreci. Eu sei que eu cometi um erro. Mas não me crucifique por causa disso. Nem as pessoas que fizeram isso por minha causa. Talvez com o tempo, a gente possa superar isso. Ah, eu tenho certeza que sim. Por favor, não feche sua porta. Me deixe entrar em sua vida. Eu vou deixar a porta aberta. Mas eu... Eu quero que você me prometa que você não vai fazer nada contra minha mãe. Você não pode me pedir isso porque eu não posso impedir. O problema não é mais comigo e sim com a justiça. E o Estado tem a obrigação de prender uma criminosa, mesmo que nós duas que sejamos as vítimas tentamos evitar. Não há nada que possa fazer com que Nazaré não pague pelo que ela fez. Já está amanhecendo. Eu preciso descansar e pensar em tudo isso. Quando é que a gente vai se ver de novo? Eu te procuro. Quando? Não sei. Quando eu vou entender melhor a sua história toda. Eu espero. Você podia pelo menos me dar um abraço? Eu... Não consigo. Não agora. Eu entendo. Eu não vou lhe forçar. Eu lhe amo tanto. Eu pedi a Deus por você em cada minuto de sua vida enquanto você estava desaparecida. O meu amor por você foi tão forte que superou a dor de ter lhe perdido e me fez viver para lhe encontrar. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Obrigado.